Há quase um mês, os juízes do mutirão carcerário analisam os processos judiciais que envolvem os mais de 10 mil presos de Mato Grosso do Sul. Uma ação que teve início em Campo Grande e na próxima semana segue para os municípios do interior. Em 18 dias de trabalhos no mutirão carcerário, 2 mil processos já tramitaram nas varas criminais e de execução. Destes, 650 processos de presos provisórios e condenados foram examinados pelos juízes. 36 detentos já foram beneficiados com alvaraz de soltura e 50 saíram do regime fechado para o semiaberto, na chamada progressão de pena. Várias circunstâncias podem levar à concessão desses alvaraz, até mesmo um entendimento mais liberal de um ou outro juiz. Até mesmo a adoção de uma filosofia menos encarceradora do que a que vinha habitualmente sendo implementada. A força-tarefa do mutirão carcerário deve começar os trabalhos na semana que vem no interior. Os 9 juízes devem julgar outros 15 mil processos de presos condenados e provisórios das cidades de Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Naviraí e Paranaíba. Não será uma cidade por vez. Ele se iniciará paulatinamente, mas na sequência todas as cidades estarão envolvidas até o final do prazo estabelecido pelo CNJ. Mato Grosso do Sul tem hoje cerca de 13 mil presos em penitenciárias e delegacias e cerca de 30 mil processos tramitando nas varas de execuções penais. O mutirão carcerário começou os trabalhos no dia 13 de agosto e deve concluir a análise dos processos dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda na primeira quinzena de novembro. O mutirão promovido pelo CNJ, na minha leitura, busca fazer um diagnóstico da situação prisional no Brasil como um todo. Busca verificar onde é que estão ocorrendo os gargalos, porque a dificuldade na execução da pena pode advir do mau funcionamento de qualquer das instituições relacionadas ao sistema de justiça.